Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente com os Hippos E bom, dessa vez tem 3 Hippos aqui, 3 Hippo Racks, eu vou tentar pegar eles aqui para vocês, dessa vez eu vou tentar com um grupo maior Vamos ficar ameaçando eles aqui, mostrar quem é que manda, gritando para eles Eu estou ameaçando ali também o T-Rex, vou tentar pegar Ó, tem um D-Log gritando para nós, ele está de volta Caraca, esse virou Nossa, nossa, corre, 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 não, ele vai pegar a gente, corre, não Manda amizade Corre para o meio da floresta Não, não, ele vai me eliminar Não, aí, D-Brain, não, D-Brain, não Não, galera, a gente foi eliminado muito rapidamente, cara, em menos de um minuto do vídeo Vou pegar aqui o T-Rex, então vamos tentar com tudo agora, galera As nossas tentativas agora de tentar atacar esse Hippo Vou dar respawn aqui e tentar encontrar um lugar já para poder respawnar Voltei aqui, pessoal, dessa vez eu estou o The Tyrannosaurus Rex Será que dessa vez a gente vai conseguir derrotá-lo? Eu lembro que a gente não conseguiu no episódio anterior que a gente estava com o T-Rex contra... Se eu não me engano, era... Eu não me lembro que dinossauro, que Hippo que era, acho que era o Epispino Do vídeo anterior Mas, bom, vamos continuar aqui, vamos tentar pegar ele e agora é o The T-Rex Vamos tentar todos os Apex, galera, se possível Viu que tinha um T-Rex junto com a gente, então provavelmente ele vai ajudar E assim como os outros também, talvez ajudem Mas tem aqueles que vão se juntar à causa, né, dos Hippos Como aquele Dilo lá que estava ameaçando também O cara veio para cima de nós direto, né, aquele Hippo Não deu nem chance Vamos correr aqui, ó, vamos nos encontrar Então com ele Beleza, é só seguir reto Caraca, olha o Hippo gritando Os três ainda Eu preciso formar um grupinho para tentar eliminar Esses Hippos Eu estou sem estamina já também Eu acho que eu vou deitar aqui na frente Recuperar um pouco Aí depois avançar Estou vendo daqui, eles estão Bem lá longe Cara, muito longe Não dá nem para ver direito Não dá nem para ver, na verdade Porque tem uma neblina Mas eu estou vendo, tipo, a indulação dos movimentos E como eles são grandes, dá para ver de longe Caraca, eles estão muito longe Estão lá do outro lado Eu acho que Tem um velo aqui, velho Mas beleza Vou tentar chegar lá e recuperar um pouquinho mais de estamina Antes de atacar É melhor Olha o Hippo, está indo embora, velho Tem um Hippo ali, ó Ele está indo para lá E tinha um outro lá atrás passando também Onde será que eles estão indo? Nossa, para cá, para cá Estou sem estamina para correr Mas nem adianta Porque a corrida do T-Rex É muito ruim, né E tem que parar para recuperar Na verdade, deitar Ali está ele, ó Estou vendo ali Ele está deitado Ele está deitado, escondido Vou ameaçar ele aqui Caraca, olha o Dacia Olha o Dacia Olha o Dacia Vou ameaçar Cadê o outro? Tem o outro aqui Olha ali Tem um Camara, velho Tem um Camara ali, ó Vamos tentar chegar perto do Camara Também ali, ó Tem um Carne ali também Acho que eu vou pegar aquele Carne Ih, derrotaram o Hippo ali, ó Tem um Hippo caído Olha só o Camara vindo ali Vou tentar pegar o Carnotauro aqui, ó Ih, o Camara está olhando para o Nossa, vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Beleza, vou deixar ele vivo Caraca, olha o Camara indo para cima do Olha o Camara indo para cima do Hippo Rex, velho Nossa, outro Hippo Rex ali Caraca, eu cheguei e já tem o Hippo Rex caído aqui Então, deve ter acontecido alguma batalha Nossa, olha lá os Hippos Tenho ali, ó Agora eu tenho que recuperar, né Vou deitar Oh, que isso Olha os Carno aqui em volta Ah, é Carno Vamos para lá Estão ameaçando a gente Olha o Hippo Rex ali Hippo Rex me salva Será que vai rolar um Fight? Nossa, Hippo versus Camara Não, não vai rolar Eles querem me pegar aqui, olha Se liga Vou pegar Ih, ó, ó, ó o Hippo Ó o Hippo Calma, Hippo, relaxa Relaxa Olha o Spino gritando Vou gritar também, então Nossa, o que está rolando aqui O que está rolando? Ih, mordendo Ameaça, ameaça Ameaça Nossa, vai, está indo para cima do Está indo para cima Hippo versus Camara E tem até um Spino aqui no meio Enfiado Vou ameaçar também, né Nossa, intimou Intimou, intimou Intimou Grita para ele, grita para ele Não, não, não Piedade, piedade, não Mandou amizade Ai Aí, ó Camara mandou amizade para mim Beleza, mandei para ele também Nossa, eu vou deitar aqui e recuperar Porque eu estou sem estamina E isso está me dando agonia E provavelmente para alguns aí também Então eu vou deitar Ficar recuperando e observando só Enquanto o Camara está indo para cima dos Zipos Os Zipos estão fugindo Está botando para correr os Zipos Caraca Sinistro esse Camara Botou para correr os Zipos, velho Oh, tem um Dilo aqui, ó Que isso Olha, isso eu não comeu agora Deixa eu me levantar aqui Vou gritar para eles Grita para eles Será que eles vão vir? Ih Eu queria pegar aqueles Carnos Que estavam gritando para mim antes Vou tentar pegar os Carnos ali, ó Enquanto os Zipos estão aí de boa Vamos pegar, vamos pegar Ó, tem T-Rex vindo lá Aqui, ó Tem outro T-Rex... Não, é o Acro Apex se reúne para atacar os Zipos Apex vs Zipo Vou gritar para ele ali, ó Vem aqui Não foge Eu não queria te atacar Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamo lá, vamo lá Ataca eles, ataca eles Ó o outro gritando aqui também Aí, ó O Espino tá gritando também Grita pra eles, grita pra eles Grita pra eles Aí, ó, tá gritando também Tá gritando também Aí, ó Nossa Nossa Nossa, botamos pra correr Botamos pra correr Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eita, tá vindo Tá vindo até Camara agora, véi Apex e Camara Contra Hipo Rex Vamo lá, vamo lá Nossa, vai rolar, vai rolar Será que vai rolar? Nossa, eles tão gritando muito Todos os dinossauros agora Tão gritando muito Nossa, tão botando pra correr eles, galera Botando pra correr Botando pra correr Será que vai rolar? Tá todo mundo vindo acompanhar aqui também Tá todo mundo vindo acompanhar Tá botando pra correr eles Botando pra correr Botando pra correr Ih, vou pra cima Tá todo mundo vindo Ei, tão tendo mordida aqui Nossa É insignificante a sua mordida, dilo Pra mim Vamo avançar contra eles Vamo lá Tá todo mundo vindo Carnívoros botando pra correr aqui O Hipo Cadê aquele dilo aqui Que eu vou morder ele Se ele passar Bora lá, vamo seguir Dá pra parar Vamo pra cima dos Hipos Agora de novo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Cadê o T-Rex? Tá ali O Espino tá ali Ih, se abaixando Olha lá o T-Rex abaixado pra gente Vamo lá, galera Vamo lá, vai começar Ele tá gritando Nossa, tremeu a tela aqui O outro Espino ali Tá sinistro também Grita pra eles Nossa, tá todo mundo aqui agora Tá vindo o Camara Precisamos do Camara Corre, corre, corre Ai, ele tá vindo Camara, help me Help me Help me, Camara Help me Vai, vai atrás Vai, pega ele Peguei ele Peguei ele Mordi, mordi Ele não me acertou Boa, boa, boa Vai pra cima Vai pra cima Nossa Nossa, tem que atacar ele Vai lá A gente vai conseguir Caraca Rex e Camara Versus Hippo Rex Ih, tô indo atrás do outro Rex lá Coitado Boa O outro aqui tá mordendo Vou tentar chegar Cara, ele tá colado Ele tá colado no Hippo Ele tá colado no Hippo Vamo ajudar Ele tá colado no Hippo Caraca Ele tá coladaço, velho Coladaço Ele vai eliminar Eu vou tentar colar também Vou tentar colar também Já era, deitou Deitou Acho que o Camara vai eliminar ele Camara vai eliminar ele Camara vai eliminar ele Boa Eliminou Menos um Vamo lá, vamo lá, vamo lá Caraca, coitadinho ali, ó Eliminamos o Hippo Ali, ó Grita pra ele Grita pra ele Ameaça Boa, Camara Vou atacar Exterminação do Hippo, galera Hippo não vai conseguir, ó Vem, Hippo, vem Caraca, coitado Eles eliminaram um dos nossos Mas a gente conseguiu eliminar o Hippo Eu e tu Mano a mano aqui, ó Revenge Revenge Venha Venha Eu tô sem estamina Mas pode vir Deixar ele fugir Deixar ele fugir Isso Ah, ele tá vindo Nossa, ele tá vindo Vem então, dê frente Aí, ó Colei nele Não, eu não consegui colar nele Ah, eu tô sem estamina pra colar nele Não, ele tá voltando Nossa, me acertou Não tive o que fazer Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui A gente conseguiu eliminar o Hippo Eu consegui até morder Sem tomar dano Antes Mas foi muito bom Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Não se esqueça de ativar o sininho E dizer o que vocês acharam Desse épico episódio Que a gente conseguiu eliminar o Hippo, galera Com a ajuda do Kamara E também do T-Rex lá Muito bom Então é isso Até mais E tchau Fui